MÚSICA 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 do Inter Patrick apertou Isla se complica, Patrick faz o toque Hernandes, gol é do Internacional o Inter roda, roda não consegue aproximação, cuesta vai pra dentro da área, bola tem perigo de cabeça, gol 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 Rodinei, levanta a cabeça, Abel pediu um cruzamento Rodinei, consegue um cruzamento bola fechada time pede impedimento gol 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 é do Internacional Abel Hernandes o Brasil de pelotas parou o pedido impedimento ninguém foi no lance Abel Hernandes ficou livre gol 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma